Adam Sandler e Jennifer Aniston estão de voltas na continuação do super bem sucedido e divertido Mistério no Mediterrâneo. Agora, na segunda aventura, o casal investigador precisa desvendar o sequestro de um amigo em Mistério em Paris. Meu nome é Túlio Dias, sou escritor, cofundador do Cinema de Boteco. Se você está aqui pela primeira vez, já deixa o like e deixa um comentário. Se inscreve no canal para ajudar a gente a bater a marca já mais antes alcançada de 10 mil inscritos. Isso é um número grande, isso é muita gente e a gente nunca atingiu essa marca antes. Então, se você puder ajudar, vou ficar muito feliz. Agora, se você quiser me deixar mais feliz ainda, na descrição aqui você encontra o link dos meus dois livros. O Edifício, Alvorada e também O Almoço de Natal. Compra e você vai me ajudar a pagar os boletos também. Tá baratinho, na verdade, você não vai me ajudar a pagar boleto nenhum não, mas enfim. Bom, Mistério em Paris mostra o que aconteceu com o casal após os eventos do filme anterior. Eles abriram ali uma agência de detetives de investigação, mas acontece que eles não são nada competentes nesse ofício. E a sorte muda depois que eles vão num casamento de um amigo deles que é ricaço e esse amigo é sequestrado. Bom, o que a gente pode falar é que o roteiro é do James Vanderbilt, que provavelmente é um dos roteiristas mais ecléticos e peculiares dos últimos tempos. Ele é muito famoso pelo trabalho em Zodíaco, aquele filme dirigido pelo David Fincher, que tem o Robert Downey Jr. e o Jake Gyllenhaal no elenco, baseado em uma história real. Ou seja, é um filme de suspense, um filme tenso, né? Depois ele também me escreve o Pânico, tanto o Pânico de 2022 quanto o Pânico 6, agora de 2023. Então, assim, é um cara que... É, ele escreveu também o espetacular Homem-Aranha 2, Ameaça de Electro, e a continuação de Independence Day. Então, um profissional que vai transitando ali em várias frentes e faz isso de uma forma bem competente, diga-se de passagem. A direção do Jeremy Garelich, ele é conhecido por ter escrito o roteiro de Separados pelo Casamento, e diz à lenda que ele foi uma das pessoas responsáveis por se beber, não case, mas não tem o crédito ali pra ele. Em comparação com o filme anterior, eu acredito que essa continuação sofra na questão da originalidade de apresentar, agora eles não têm o trabalho de apresentar, então acho que o grande mérito do filme é mostrar pessoas que a gente já conheceu, já tá ali, personagens que a gente já conheceu e tá interessado em ver. Mas perde o frescor, sabe? É como se as coisas aqui não estivessem tão no seu lugar quanto no filme anterior. Esse filme é mais baseado em... a gente tem interesse em acompanhar esses personagens do que na narrativa. E acho que no filme anterior, por mais que o carisma e a química entre o Sandler e a Eniston, e fora o roteiro, né, bem feito, e a direção também. Tudo isso ajudasse a gente a se envolver no filme? Acho que assim, foi bem surpreendente o mistério do Mediterrâneo, geralmente eu torço um pouco o nariz pra esses filmes, mas aqui foi uma exceção, é um filmaço muito divertido, mas essa continuação, ela fica no meio do caminho. Tem momentos divertidos, tem momentos engraçados, é um filme pra você passar um tempo ali, legal, acho que ele cumpre bem a sua missão, mas na hora que a gente pensa ali e vai avaliar com um olhar mais técnico e mais frio, acaba deixando um pouquinho a desejar. Mas não significa de forma alguma que não seja uma boa diversão, especialmente pra você que tá aí procurando dicas na Netflix. Quero saber agora a sua opinião, se você já foi assistir, me conta, deixa nos comentários, tô ansioso pra saber. Beijo e até a próxima.